Oi pessoal, aqui estamos começando de um jeito diferente. Por quê? Por quê? É muito mais rápido. E galera, tá profissional, eu sei que vocês querem pelo menos um World Class, mas eu tenho uma coisa pra falar. Na segunda temporada de cada um vai ser a Jindéia, hein, pessoal? Isso também. Só vou terminar como tava desde o começo da temporada, as duas, isso também. E eu posso mais que eu fazer com o Costa Geral de Toss Vence, galera. Mas o próximo vídeo vai ser jogador, se eu fazer o Fifa, se eu vou fazer essa outra coisa, galera. Tô profissional, talvez eu vou fazer o Story Mode. Então, galera, vamos começar essa coisa, galera. Vamos começar, né? Vamos começar. Desta vez a gente ganha do Newcastle, porque quem sabe, quem viu o vídeo, sabe que a gente perdeu de 1x0 pro Newcastle quando a gente tava com o Esclama, galera. Então, agora, eu acredito que a gente ganha com o City, galera. O Newcastle nesse Fifa, galera, ele é um time que só fica na zaga. E aproveita os contra-ataques. Então, por isso que eu detesto jogar com o time como o Newcastle, galera. Vamos tentar guardar mais a bola nesta partida. Já que a gente tem a capacidade pra... Nossa, o que que foi isso? Dei a bola pro adversário, galera. Não posso fazer isso. Ok, vamos lá. Fiz uma mancada, galera. Mangara. A gente tá jogando com o time reserva, pessoal. Sabaleta, Nancy, Crixi. Só a defesa que tá titular, galera. O Degar. E que eu acho que é assim que se chama. Me escreveu nos comentários como se chama esse cara. Vamos lá. Tienas, vamos. Tienas, Tienas. Eu acredito em você, moleque. Ou não. Ou não. Não. Qual é, time? Ah, de novo. Sizoku, não. Sizoku. Nossa Senhora. Que sabaleta, pessoal? Que sabaleta? Sabaleta tá pronto pra tudo. Mangara. Company. Crixi, galera. É Crixi. Ah, qual é? Vamos, galera. Temos que melhorar. Company. Nossa Senhora. Eu acho que essa falta não existiu, pessoal. Foi uma falta duvidosa, galera. Acho que o Juiz tá querendo mais ajudar esse time eco. Nossa Senhora, pessoal. Tão julgando muito mal. E o Cássio tá difícil pra gente ir na dificuldade profissional. E a gente tá com o Poderoso, galera. Tá com o Poderoso. O Poderoso Manchester City. Claro que a gente tá com reserva. Mas não é desculpa, galera. Não é desculpa. A gente tem que ganhar do Cássio, galera. Temos que ganhar do Cássio. Nossa Senhora, pessoal. Eu não acredito. Isso. Gabriel Jesus. Vamos, Gabriel. Gabriel Jesus pode tudo, galera. Ou não, né? E quem acha? Temos. Odega. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Temos. Sabaneta, pessoal. Sabaneta. Muri. Tão brincando com eles, pessoal. Tão ficando estraçadinhos. Olha o passe do Odega, galera. Vamos lá. Vamos lá. Que ruim. Que ruim, galera. Tava fazendo jogada tão bonita. E daí fez isso, galera. Eu tava brincando demais com o time. Daí que ia fazer de sacanagem. Um cruzamento ruim. Esperando ser gol ainda, galera. Tá. Vou parar de brincar com o time, galera. Ainda mais que o Odega. O Odega tem só as possibilidades de ganhar. Isso. Não é. Heart. Por que eu chamo ele de... Não é, galera. Nancy. Cuxi. Nancy. Sabaneta. Munir Que isso, Munir? Que isso? Tá, vamos parar de fazer passe bonito, galera Odegar Nossa, se deu Odegar Tem força de uma criança de 5 anos Muito bem Vamos tentar o chute, galera Eu já fiz gol desse tipo várias vezes Vamos lá Nossa, isso tem gente ruim com a pé na esquerda, galera Odegar Tá bom, vou tentar de cruzar E agora, e agora Nossa, pessoal Ela é nossa hora, pessoal Quase gol, quase gol Se o Guano tiver salvado, tenho certeza que teria sido gol Ok Tá difícil a coisa, meu Mangala Crisci Que é, Nancy? Nancy Uou, agora temos que melhorar, pessoal Crisci Vamos, vamos Gabriel Jesus Eita, poxa Vamos, pessoal Pelo menos um último ataque Vamos lá Não, isso Ele não parou agora, galera Viva Viva Munir Sabaleta Nossa, Sabaleta Que que é isso? Eu sei que estamos na neve, Sabaleta Mas que que foi isso? Galera Vamos tentar agora ver Não teve nenhum chute até agora, pessoal Vamos tentar Melhorar o ritmo desta partida, galera Tá muito chata, galera Vamos ver Sabaleta Sabaleta Nossa, senhora Sério, pessoal Que Que o Nicasso Tá tentando pressionar aqui E tentando aproveitar Um contra-ataque Mas não vamos deixar, né? Ah, sacanagem Que o Bonik vai bater, galera Ex-Mantecita Como fala Quando é Ex-Azulita Eu não sei, galera Eu não sei É agora, pessoal Ikinacho Não pode perder essa Senão eu mato ele Ikinacho Nossa, eu vou despedir Eu vou Ikinacho Ikinacho Vai ser tocado, pessoal Parabéns Parabéns Cabelo vai entrar Lembra de entrar no lugar do degar E vamos deixar assim Para o encontro, pessoal 52 minutos Já vamos ter duas trocas, pessoal De dois jogadores cansados E tentando Ameliorar o ritmo Com os jogadores Um pouco mais Experientes Vamos ver se o Debrain Dá uma força aqui Para o time, pessoal Cadê o Debrain? Kiamans Sabaleta Bom Não vou ficar esperando O Debrain aparecer Vamos tentar fazer alguma coisa E a gol Munir Munir aparece Para a primeira vez Na partida Fazendo gol, galera É gol Um moleque Estava preparado Para fazer gol, galera É o Munir, galera Eu sabia Que quando eu coloquei ele Em campo Antes de começar o vídeo Eu sabia Que ele ia ser o erro Da partida, galera Tô brincando Eu esperava Que ele ia fazer Coisa nenhuma Mas tá bom, galera Foi um chute bonito E mereceu Esse golzinho Mentira Foi um golaço Ok, vamos lá O Nicaça Tá se achando Bom o suficiente Para enfrentar o poderoso Manchester City Nos seus sonhos O gigante, né O gigante ganha Toda esse é o Champions Mas tá bom, pessoal Digamos que time De dinheiro É bom, tá bom Debrain Kiamans Gabigol 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 Por que que é Gabigol, galera Por que que é Gabigol É por que faz muito gol É por que faz muito gol Gabigol Gabigol Debrain Sabia que ele ia fazer Alguma coisa Passa para termos Gabigol Aparece E marca E faz O seu dever, galera Porque se eu tivesse errado Isso Era muito sacanagem Era muito fácil Munir e Gabigol Aqui brilhando Claro que o Munir Não fez nada Só o gol Na partida inteira Mas vamos dizer Que tá jogando bem Nicásio Tá tentando Agora fazer gol Devem estar desesperados Depois de terem tomado Dois gols Rapidinho Devem estar querendo Fazer pelo menos Dois a um Vamos lá Hart Eu adoro Quando times fracos Estão indo pro ataque Estão desesperados Porque daí é muito mais fácil Fazer gol Exceto Quando tem alguém Que não consegue Passar de um cara fácil Mas tirando isso É bom, né? Ok, mangara, pessoal Essa é a baleta Essa baleta Munir De bem É Gabriel Jesus Gabriel Jesus E é Gabriel Jesus E é Gabriel Jesus E faz 3 a 0, pessoal É 3 a 0 Que linda Partida Ganhar 3 a 0 No Newcastle Fora de casa De novo Devem participando Da jogada Sabia que colocar ele Seria algo bom, galera E é gol E é gol Do trio atacante, meu Já tava na hora Do Jesus fazer Acho que é o seu segundo gol, galera Tô quase certeza Que eu sou o segundo gol Porque Eu acho que eu fiz um vídeo Falando Só Jesus salva, né, pessoal Ah, sim Verdade Ele fez um gol Do caramba No can Na gaveta, galera Pela Copa da Inglaterra Minha banha, agora Então o Gabriel Jesus Tá lendo, meu Faz 2 gols E sei lá Quantos jogos Uns 5 jogos Claro que Não tá excelente Mas Pro jovenzinho Tá jogando bem, galera E quase sempre Ele sai da banca Quando ele joga Acho que a primeira partida Era como titular, galera Devem Participa de 2 jogadas de gol E agora faz Um gol Pra terminar o fracar, galera Nossa Vamos festejar Vamos festejar Nossa senhora Pessoal Que que é isso, Devem Que que é isso, meu Será que vai voltar a época Gol que é 20 Ok Tá, era um gol Bem fácil, galera Seja quem seja Que passou De pai Não O Munir O Munir Deu o gol pra ele Muito bem, Munir Muito bem Tá uma luta difícil Pra melhor da partida Mas eu acho que o FIFA Vai dar o Munir Já que ele fez um gol Uma assistência E o De Baine entrou Já no segundo tempo Claro que ele tem Uma atuação Do caramba, hein Pra entrar no segundo tempo Porque a atuação Nossa senhora Quase igual No Lucasio, galera Nossa, a Zaga Falhou, galera Mas a gente tem Muita sorte Que o cara É ruim de cabeça Nancy Pienas É Gabigol Ou é Nossa senhora Isso É De Baine É De Baine De Baine buscando alguém De Baine tá sozinho Vocês estão de sacanagem De Baine De Baine E daí o Munir aparece, né Depois que o De Baine Já tá no chão O Munir aparece Que? Nicasio tá tentando Criar um ataque Não vou conseguir Vamos tentar fazer O 5 a 0, galera Até a nossa reserva Ganha de 5 a 0 Será? Não! Gabigol Que que foi isso Gabigol Que que foi isso Meu Ela Que? Gabigol 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 Nossa senhora Tinha Que? Que? É Tiena É Tiena Nossa senhora Também Que chute Tinho Voltemos, hein Não, não, não Vamos tentar de novo Ah Que, galera Nada mal A gente ganhou de 4 a 0 Podia ter sido Até mais, galera Com todos os gols No segundo tempo Depois A gente tem um pior tempo Ridículo, galera Mas no segundo tempo A gente acordou Com o gol do Munir Com o gol do Gabigol Gol de Gabriel Jesus E com o gol de Devine E quase fez o 5 a 0 Se o Gabigol Não tinha esforçado E eu acho que eu fiz A escolha certa, galera Colocar no Devine Que ainda foi o segundo Melhor da partida Nada mal, galera Mas o Munir mereceu Melhor da partida Na verdade Melhor do segundo tempo Porque no primeiro tempo Digamos que Todo mundo foi ruim É Dos dois times Todo mundo foi patético Que a gente fez 5 chutes E 4 gols, galera 5 chutes E 4 gols Nada mal, hein Precisando dos passos 90 Estamos melhorando Pessoal A gente mandou Na posição da bola O primeiro tempo Estava 55 A 45 Pessoal Nominamos demais Contra o Nilcácio E isso Eu não esperava Foi uma surpresa Do caramba Estamos com a vitória Vamos ver Ronda de desempate Então desculpa Mas o próximo vídeo Vai ser mande a ser De novo Porque temos que ver Esta Ronda de desempate Muito boa Essas partidas De copa, galera É muito maneiro Deixa eu ver, galera E galera Se a gente passar Das semifinais Na Champions League É tudo legendário Como eu já falei antes Então se a gente der Torça pra que eu passe Das quartas de final E vá para cima Vamos salvar aqui No G, galera No G, meu Vou salvar também No outro, galera E agora Eu tenho que falar Tchau, pessoal Vocês viram Esse momento Incrível de quartas E tchau, pessoal